Estamos lidando com o link aqui no colo porque, como vocês sabem, ele chora toda vez que eu começo a gravar vídeo. Então eu tenho que pegar ele no colo, acalmá-lo e só assim eu consigo fazer vídeo. Como vocês já viram pelo título, sim, eu e o Thiago vamos cruzar o Canadá de motorhome. Eu tô muito animada de finalmente poder compartilhar com vocês essa novidade, porque é uma viagem que a gente tá planejando já tem bastante tempo, desde o começo do ano que eu tô aí mexendo os meus pauzinhos pra tentar fazer essa viagem acontecer. Então eu tô muito ansiosa. Desde pequena eu tenho muita vontade de fazer uma viagem dessas. Meus pais, eles sempre me levaram pra acampar, eu acampei durante a minha infância inteira, obviamente sempre com barraca, mas toda vez que a gente tava no camping eu ficava olhando os trailers, os motorhomes, a galera que ia viajar assim com esses carros e eu achava incrível, eram coisas que eu ficava fascinada quando eu era pequena. Então eu sempre tive vontade de fazer uma viagem dessas. E quando a gente tava vindo pro Canadá, uma das primeiras coisas que eu falei pro Thiago foi a gente tem que fazer uma viagem de motorhome, seja cruzando o Canadá, seja indo até a Califórnia, nos Estados Unidos, enfim. Mas eu queria fazer muito uma viagem de motorhome, uma viagem mais longa, assim, né? Porque na Austrália a gente fez, uma vez a gente alugou uma van, mas foi uma viagem de dois dias só. Então deu assim só pra sentir o gostinho. Antes de começar a contar pra vocês alguns detalhes da viagem, é claro que eu não poderia deixar de falar do Cambly, que tem sido super parceiro aqui do canal nos últimos meses. Acho que todo mundo hoje em dia entende a importância de saber falar inglês, principalmente se você que tá assistindo esse vídeo também quer um dia fazer uma viagem dessas cruzar o Canadá ou os Estados Unidos de motorhome. É imprescindível que você saiba se comunicar com as pessoas, porque imagina no meio da estrada se você tem algum problema, se você precisa pedir ajuda, pedir uma informação. Eu com certeza não me sentiria segura de fazer uma viagem dessas, por exemplo, se eu não conseguisse me comunicar direito em inglês, se eu não conseguisse perguntar, entender o que as pessoas estão falando. E falando em viagens no geral, assim, né? Falar inglês é importante até mesmo pra você não contratar um serviço que você não precisa. Por exemplo, na hora de que você vai alugar o carro, né? Você vai alugar o motorhome. Se você não entende direito ali o que você tá assinando, qual que é o seu contrato, você pode acabar contratando coisas que você não precisa, deixando de contratar coisas que você precisa. E claro que não é só em viagens que é importante você falar inglês, né? Hoje em dia, quem tem um inglês fluente no Brasil consegue muito mais oportunidades de emprego, tem muito mais portas abertas. Se você tá procurando uma melhor qualificação profissional, se você quer ganhar mais, é muito, muito importante. E é por isso que o Cambly é tão legal, porque você consegue fazer essas aulas dentro da sua casa, no momento que você tem disponível, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, vai pra faculdade à noite, chega em casa super tarde e não consegue encaixar um curso de inglês no horário dela. Eu sei disso porque na época da minha faculdade, por exemplo, eu fazia inglês, aí quando eu entrei na faculdade eu conseguia um estágio de manhã, um estágio à tarde e eu estudava à noite. Se naquela época existisse Cambly, que eu acho que não existia, eu super conseguiria encaixar uma aulinha de inglês, por exemplo, entre o tempo que eu tinha de um estágio pro outro ou no tempo que eu ficava esperando na faculdade até começar a aula. Você pode acessar o Cambly tanto pelo desktop quanto pelo celular e lá você vai ter disponíveis professores nativos de inglês do mundo inteiro. Então você consegue escolher qual professor que tem mais a ver com você, que tem angústia ou tá aqui, você tá procurando. E esse mês, novamente, eles ofereceram pra vocês, aqui seguidores do canal, um cupom de desconto. Então vai estar aqui na tela o meu cupom, que você pode colocar lá na plataforma e testar, ver se você gosta, ver como funciona e melhorar o seu inglês, ficar preparado aí pra talvez uma possível viagem ou um possível emprego, uma melhor qualificação profissional. Então é isso, não deixem de conferir o Cambly, que eles estão sendo super parceiros aqui do canal e vale muito a pena. E agora vamos ao que interessa. Eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre a viagem, que eu tô muito animada. Bom, a gente tá planejando, quer dizer, eu estou planejando essa viagem desde o começo do ano, como eu falei pra vocês. Mas ela só foi meio que se concretizar, assim, mais ou menos uns 4 meses atrás. Eu comecei a olhar aluguel de motorhome, comecei a olhar os preços. E pra alugar o motorhome por mais ou menos um mês, né, que era mais ou menos o período que eu queria viajar, aqui no Canadá sairia mais ou menos uns 8 mil dólares o mês. Valores que, obviamente, eu não teria pra investir, porque, né, eu até cheguei a olhar no inverno, né, que normalmente é baixa temporada, então você consegue uns valores um pouco melhores. Mas eu e o Thiago, a gente teve uma experiência muito traumática dirigindo na neve, então eu não faria uma viagem dessas, muito menos de motorhome, no inverno aqui no Canadá, porque as estradas podem ficar um pouco perigosas. E aí eu lembrei que essas empresas, né, de aluguel de motorhome, van, normalmente eles oferecem promoções de relocação. Como funciona? Essas empresas grandes, normalmente, elas têm escritórios, né, e carros em diversas cidades, por exemplo, em Toronto, em Vancouver, em Montreal. E às vezes quando alguém aluga um carro indo de Vancouver pra Toronto, por exemplo, mas a pessoa não vai voltar com o carro pra devolver no lugar onde ela pegou, a empresa precisa arrumar alguém que queira levar esse carro de volta, né, de onde ele veio. E é aí que entram as promoções de relocação, né, você, a empresa tem um carro que ela precisa levar de volta pra algum lugar, então ela coloca uma promoção muito boa naquele carro pra que alguém faça essa viagem e automaticamente faça um favor ali pra empresa levando o carro de volta onde eles precisam. E eu tô lá sempre dando uma olhada nos motorhomes, pesquisando, até que um dia apareceu uma promoção de relocação exatamente do jeito que a gente queria. No período que a gente queria, exatamente pro roteiro que a gente queria. Quando eu digo a gente, na verdade, assim, sou eu, né, porque eu que tava querendo e aí eu coloquei a ideia na cabeça do Tiago. A gente achou essa promoção de relocação agora pra setembro, finalzinho de setembro, que é uma época excelente pra viajar aqui pelo Canadá porque é o final do verão e o começo do outono. Então isso significa que não vai estar nem muito frio, nem muito calor, né, vai estar ali uma coisa um pouco mais amena. O Canadá no outono fica maravilhoso, não tem nem o que comparar, assim. Esse país fica incrível no outono. Ainda não vai ter neve, mas também não vai ter aqueles dias super quentes, porque quando você viaja de carro, assim, a gente viaja na Austrália com a van, por exemplo, e fica o dia inteiro no sol. E se tiver muito calor, a noite é horrível pra dormir. Então eu queria que fosse uma época com um clima um pouquinho mais ameno, porque passar frio no motorhome é uma coisa, né, você consegue se agasalhar, consegue colocar um cobertor, consegue colocar roupa térmica, agora passar calor não tem o que resolva. Então a gente achou essa promoção de relocação e pelo período que a gente queria, ficaria mais ou menos uns 8 mil dólares no total, né, e a gente conseguiu alugar por 1.300. Na verdade são duas locações diferentes, a gente fez uma locação de Vancouver até Toronto e aí a gente conseguiu uma segunda relocação de Montreal pra Halifax. E aí as datas batiam certinho, então o único trajeto que a gente vai ter que fazer sem o motorhome vai ser de Toronto até Montreal, mas tem trem que faz essa viagem em 5 horas, então vai ser bem tranquilo. Então resumindo, a gente sai de Vancouver, vamos cruzar o país inteiro até Toronto. Daí a gente chega em Toronto, passa alguns dias lá, a gente já conhece, Toronto é uma das minhas cidades favoritas do mundo, mas como a gente já conhece, a gente vai ficar uns 3 dias no máximo. A gente pega um trem até Montreal, que dá mais ou menos umas 5 horas de viagem, e em Montreal a gente pega o segundo carro, e aí a gente vai com esse carro até Halifax, que fica lá do outro lado do país, lá no Atlântico, a gente vai sair aqui do Pacífico e vai até o outro oceano. Pra gente, obviamente, que essa viagem é um pouco mais do que só lazer, é uma viagem a trabalho, porque a gente vai gravar vídeo pra vocês, vamos fazer conteúdo, mas também é uma pesquisa de mercado aqui que a gente vai fazer no Canadá, porque a gente precisa conhecer essas outras cidades, né. Na Atweez a gente tá tendo cada vez mais procura de pessoas querendo vir fazer college no Canadá, querer estudar inglês no Canadá, e as pessoas perguntam das outras cidades, perguntam de Calgary, de Winnipeg, de Halifax, e a gente não conhece esses lugares pra falar sobre eles, né. Na Austrália, como a gente conheceu praticamente todas as principais cidades, quando alguém vem falar que quer estudar na Austrália, só de avaliar o perfil da pessoa a gente já consegue entender qual cidade seria melhor pra ela. Então, obviamente, que a viagem não deixa de ser lazer, mas ela é um investimento também no nosso trabalho, pra que a gente possa conhecer esse país melhor e compartilhar com vocês, tanto aqui no canal, quanto na Atweez e nos atendimentos. Estamos muito animados, muito animados, eu tô muito feliz. Pra fazer essa viagem acontecer, nós teremos patrocinadores, então a gente tá muito chique, gente, pelo amor de Deus. E a ideia é ter vídeos diários, então a gente vai ter vídeo todos os dias da viagem. Calma, os vídeos não vão subir durante a viagem, muito provavelmente, porque a gente não tem como garantir que a gente vai ter internet boa nos campings e etc. Mas provavelmente ali pro meio da viagem os vídeos começam a subir, e aí vai ser intercalado um vídeo no meu canal, um vídeo no canal do Thiago. Por isso, se você não é inscrito no canal do Thiago, vai lá, vai estar o link aqui, vai estar o cardzinho também. Se inscreve no canal dele, porque a gente vai dividir os vídeos, cada dia vai ser em um canal. E eu sei que vocês estão se perguntando sobre essas duas criaturas aqui, o que a gente vai fazer, né, a gente vai largar a rocheia, vai largar o bichinho, vai largar o bichinho. Vou abandonar em casa, eu vou abandonar o bichinho. Eu vou deixar água, comida e vou largar. E não, gente, a gente não vai deixar eles com ninguém, eles vão com a gente. A gente vai levar eles pra viagem, então vai ser ainda mais legal, porque a gente vai viajar com os nossos cachorros. Estou muito feliz. Os doguinhos vão com a gente e a gente volta de avião. Então a gente vai até Halifax e em Halifax a gente pega um voo de volta pra Vancouver e eles voltam no avião com a gente, porque a gente vai voltar de Air Canada e eles aceitam cachorros de até 10 quilos na cabine. Eu vou ver o urso, eu vou ver os lagos bonitos, eu vou fazer cocô nos lagos, tudo, né. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade, tenham ficado tão animados quanto eu estou, porque eu tô surtando. A gente vai viajar agora no dia 25, eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas a gente viaja no dia 25. Talvez a gente vá uns dois dias antes, a gente tá vendo com a empresa se a gente consegue pegar o Motorhome uns dois dias antes, que daí ficaria um pouco melhor pra gente. A gente teria um pouco mais de folga no roteiro, porque por enquanto o roteiro tá bem apertadinho. Mas tudo isso vocês vão ver nos vídeos ao longo da viagem e depois vai ter vídeo explicando todo o nosso roteiro, todos os detalhes, dicas, enfim. O link tá correndo atrás do rabo. Se você gostou do vídeo e não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra não perder as novidades em primeira mão quando subir vídeos novos da viagem. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto